Nossa, nossa tropa vai avançar de novo E vermelhar o antariz e o outro E meleca, nós não quer nunca mais Nós não quer nunca, mas nós não quer nunca Nós vai retomar o rodo de novo O cara tropeça o menor periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi Dedo Nervoso Só vai vermelhar o rodo de novo Essa tropa é só o menor periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido Essa é a tropa do Titi Dedo Nervoso Só vai vermelhar o rodo de novo Quem é o copa do vermelho, levanta a mão pro alto aí O que é o, é o rodo doido O Titi, o Titi, o Titi falou Bota, bota a enxada, e pistola odiaca Bota, bota a enxada, pros belizes a escudo Bota, bota a enxada, e pistola odiaca Bota, bota a enxada, pros belizes a escudo Nossa tropa vai avançar de novo Em vermelhar o antarismo Que meleca, nós não quer nunca mais Nós não quer nunca, mas nós não quer nunca Nós vai retomar o rodo de novo O que é a tropa é só o menor periculoso Que te acerta e bota o bagulho doido O que é o, é o rodo doido O Titi, o Titi, o Titi, o Titi, o Titi, o Titi Bota, bota a enxada, e pistola odiaca Bota a enxada, pros belizes a escudo Bota, bota a enxada, e pistola odiaca Bota a enxada, pros belizes a escudo Bota a enxada, pros belizes a escudo